E aí DJ Lê Marquê, como que tá paizão? É a Jussão, Igor JD, pega a visão, ó, ó De naves, de tag, elas posem, joga bundos Maloca passou, de longe elas furou Quando vi o robô, até chamou de amor Mas nós conhece que é fraude, não vai roçar na garupa Mil vezes um parceiro que fechou na alé na luta No pião na madruga se tromba com os cana é fuga Menor não habilitado, só um pouco debochado Elas piram no gingado do maloqueiro favelado Todas as comunidades, é só menor favelado Todas as comunidades, é só menor favelado É só vão nas comunidades, os menor tá cabuloso Foi pro corre mais cedo e voltou com o bolso fofo É só vão nas comunidades, os menor tá cabuloso Foi pro corre mais cedo e voltou com o bolso fofo De naves, de tag, elas posem, joga bundos Maloca passou, de longe elas furou Quando vi o robô, até chamou de amor Quando vi o robô, até chamou de amor Mas nós conhece que é fraude, não vai roçar na garupa Mil vezes um parceiro que fechou na alé na luta No pião na madruga se tromba com os cana é fuga Menor não habilitado, só um pouco debochado Ela aspirando o xingado do maloqueiro favelado Todas as comunidades, é só menor favelado Todas as comunidades, é só menor favelado É só vão nas comunidades, os menor tá cabuloso Foi pro corre mais cedo e voltou com o bolso fofo Foi pro corre mais cedo e voltou com o bolso fofo Alemark no beat, só pedrada Diretamente, estou de la fac Estou de la fac